Música Bonchac, categoria Manda Marcial de Acesso Município São Sebastião do Parcet Fundado em 1º de agosto de 1995 Presidente, Watson Ferreira da Silva Pereira Regentes, Watson Ferreira e Pedro Ivo Dirigentes, Sheila, Soraya, Pedro Ivo, Lissandra Rosa e Elton Ribeiro Coreógrafo, Ivan Marcelino Júnior Mó, Everton Williams, Nácio Belmão Baliza Feminino, o Indiara de Jesus Oliveira Baliza Masculino, Maurício Alves Entrada, repertório Dragon Ball Primeira peça, música, tema do filme Os Vingadores Segunda peça, Bravura Saída, música, tema da novela Carinha de Anjo Agradecimentos a Deus, aos nossos pais, nossos componentes e admiradores A comunidade de Nazaré de Jacuípe A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Parcet Ao nosso idealizador, Ivan Conceição, em memória Histórico Durante a sua brilhante história A Banjaque sagrou-se tricampeão baiana pela FAB Além de vários títulos em etapas classificatórias E também supera os seus periféricos Com vários títulos de campeão baiano nas suas categorias Banjaque em julgamento Ar枝que nos grapes Peque job estra Socbacks ist Garrijal Carregos A Carregos 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 Obrigado. 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 Você viu? Você viu? Beleza. Amém. 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 Vamos na plantinha na pancha. Vamos na plantinha. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri